Qual é o sentido da vida? A Bíblia tem a resposta. Deus nos fez para o seu louvor. O propósito da criação foi interrompido por causa do pecado, que formou uma separação entre Deus e o homem. Mas Jesus possibilitou à humanidade a reconciliação com Deus e a restauração de seu propósito inicial. Hoje, nós podemos viver para a glória de Deus.